A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, cresce porque você faz o programa conosco por meio do WhatsApp que está bombando, o WhatsApp da Brasil Central, 6299-311-5327 e pelo nosso YouTube que já está chegando a 400 mil inscritos. Se você não se inscreveu, dê o joinha, aciona as notificações e tem acesso a um conteúdo de muita qualidade. Aqui é democracia na veia, todas as vozes têm vez, têm voz, falam para que você em casa que é suficientemente inteligente tire as suas próprias conclusões. E hoje temos muitos assuntos, a gente vai falar do julgamento dos atos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes está propondo a pena de 17 anos. Essa pena, na sua opinião, é justa? É exagerada? É um recado para quem comete vandalismo? Qual a sua opinião? Participe conosco, porque o programa de hoje está bombando. E conosco sempre os maiores analistas do Brasil, gigantes debatedores. João Coelho é sociólogo e filósofo, é professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Agradeço muito a minha participação aqui. Sempre é muito salutar esse debate sobre as questões políticas, nacional, estadual, municipal. E também agradecer a todos aí que nos assistem pelo canal da TV Alego, também pelo TBC e também pelas rádios. E também pelo canal do YouTube, que só cresce. Um abraço para todos vocês. O Elton Costa é empreendedor e está estreando aqui no TBC Debate. É fenômeno nas redes sociais. Eu estava olhando o Instagram dele. Tem mais de 700 mil seguidores. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Rafael. Bom dia. Quero agradecer aqui à TV Brasil Central pela oportunidade de estar aqui debatendo. Agradecer aqui ao João Coelho pela oportunidade de estar debatendo aqui junto conosco. E espero que está esclarecendo a população a respeito desses fatos que têm acontecido aí no Brasil nos últimos dias. Sem dúvida. É o que vamos fazer aqui para que você tire as suas próprias conclusões. E a pergunta do dia é justamente sobre esse julgamento envolvendo os atos do 8 de janeiro. Vamos acompanhar. Música O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações que apuram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Moraes votou pela condenação pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Fixo a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de um terço do salário mínimo. Já o ministro Cássio Nunes Marques, segundo a votar, se manifestou pela condenação do réu por dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Nunes Marques, no entanto, considerou que não é o caso de se condenar por associação criminosa, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Somadas em razão do concurso material, as penas correspondem a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa. A presidente do STF, Rosa Weber, suspendeu o julgamento ontem e os trabalhos serão retomados nesta quinta-feira. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou mais de 1.300 denúncias contra pessoas acusadas de participação nos atos. A expectativa é que todas sejam julgadas até o fim do ano. Nas redes sociais, a presidente do PT, Glaze Hoffman, disse que Alexandre de Moraes foi duríssimo e certíssimo no julgamento do 8 de janeiro. Que punir ímpeto golpista é fundamental para cortar o mal pela raiz. E que o que aconteceu não foi um domingo no parque, mas uma tentativa de golpe, como o próprio ministro atestou. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. 8 de janeiro, pena de 17 anos para acusado de vandalismo. É justa? Pelo que eu pude pesquisar, as penas mais duras no Brasil são de 30 anos. Para quem comete latrocínio, para quem comete assassinato e outros crimes gravíssimos. Vou começar essa rodada com o João Coelho. Essa pena, ela é justa ou é exagerada? Essa proposta de pena de 17 anos. Tem um filósofo chamado Karl Popper, que ele chama Paradoxo da Tolerância, que ele diz o seguinte. Quando nós somos tolerantes com os intolerantes, o que faz é que os intolerantes tiram a possibilidade completa dos tolerantes agirem. E assim acaba qualquer possibilidade democrática. O que nós percebemos nos atos antidemocráticos foram que eles não se articularam de maneira individual. Ou seja, eles foram articulando-se através de grupos de WhatsApp, foram se articulando de maneira planejada e foi executada de maneira orgânica. Então, nós estamos falando aqui de aplicação do Código Penal no artigo 359M, que é o crime de golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Nós estamos falando aqui do artigo 288, que seria juntar duas ou três, três ou mais pessoas para fazer uma organização criminosa. O que nós estamos falando aqui do artigo 63, do artigo 62, nós estamos falando aqui é que ficou bem claro e materializado a constituição de uma tentativa de golpe. E aí, nós temos que pensar muito bem. Nossas instituições democráticas, como o STF, que foi ocupado, como a Câmara Federal e como o Senado, tem que merecer o devido respeito. E o que nós ali percebemos é que eles nem foram acusados de terrorismo. Mas a prática que eles exerceram foi justamente essa, tentar ocupar um prédio público que é legítimo, que representa o nosso país, para forçar um ato do Ministério da Defesa, um ato, por exemplo, das Forças Armadas, e assim conseguir um golpe de Estado. É claro que essa decisão vai ser de todos os ministros do STF, que vão votar de forma majoritária. Mas o Alexandre de Moraes, de forma acertada, colocou 17 anos de prisão sobre os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. E eu acredito que a maior parte dos ministros vão acompanhar. E aí eu acho que a pergunta está equivocada, né? Os 17 anos não são sobre vandalismo. Os 17 anos é para combater uma tentativa de golpes de Estado, como já aconteceu no Brasil, entre 1964 e 1985. O Elton Costa concorda ou discordo? Discordo. Primeira coisa que você, inclusive, falou aqui no início do debate, que é em relação ao simbolismo desse voto do ministro Alexandre de Moraes, em relação ao Aécio. Bom, uma curiosidade aqui que o Moraes, ele sempre coloca algo que simboliza isso para a população. Vamos lembrar aqui que durante as eleições presidenciais, lá no segundo turno, o próprio Alexandre de Moraes, como ministro do STF, do TSE, né? Votou para condenar o PL a 22 milhões de reais lá, devido a eles terem recorrido ao processo eleitoral do segundo turno. E o mesmo número do PL, o partido. Agora, curiosamente, simbolismo, no dia 13, também algo ligado à oposição, aqueles atos ali, foi marcado a data. E agora, o Bolsonaro, em 2018, venceu as eleições utilizando o número 17. E agora, o Alexandre de Moraes vota também para condenar um réu a 17 anos de prisão. Então, é bom destacar esse primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, que antes de nós falarmos sobre o direito material, ou seja, sobre o ato em si, sobre o fato que aconteceu no dia de janeiro, nós temos que falar sobre o direito processual. É competência do STF julgar esses réus, ao meu ver, não é competência do STF. Os réus não têm foro privilegiado. Portanto, esses réus deveriam estar sendo julgados lá na primeira instância, né? Para que seja proporcionado aos réus o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Porque, vamos lá, nós temos que lembrar aqui que se essas pessoas forem, de fato, condenadas, vamos supor aqui que os ministros sigam o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e esse réu é condenado a 17 anos de prisão. Para quem essa pessoa irá recorrer? É disso que se trata. Nós temos que cuidar do processo antes de falarmos do fato em si. Essa pessoa não terá como recorrer. Imagine um traficante que, por exemplo, nós já vimos com toneladas de drogas, mas aí é preso, ele tem primeira, segunda instância, pode recorrer ao STJ, pode recorrer ao STF e pode fazer diversos recursos. Essa pessoa, por um fato de vandalismo, será possivelmente condenada a 17 anos de prisão e não terá direito a recorrer. Então, primeiro, nós temos que falar sobre isso, sobre o processo. O devido processo legal. O devido processo legal não está sendo respeitado. Esses réus deveriam estar sendo julgados lá na primeira instância. Não é competência do STF. O STF age certo, professor João Coelho, em matar no peito e dizer isso aqui sou eu que vou julgar. E me parece, eu estava vendo até o julgamento, né, que persiste ainda hoje a respeito desses atos do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes tomou conta do pedaço ali, tomou conta do STF. Isso é correto, professor João, tecnicamente falando? Eu acho que assim, o sistema jurídico funciona de acordo com regras prévias, as regras do jogo. E aí assim, quem está em casa sabe muito bem que quando a gente faz um acordo lá entre familiares, a gente espera que esse acordo que foi feito seja seguido. E é exatamente assim como a justiça funciona. Não está sendo inventado leis, não está sendo inventado ações. O que está acontecendo aqui é criminalização de atos que aconteceram. Não está sendo inventado leis, mas qual o artigo que diz que o STF deve julgar cidadãos comuns pelos crimes? Existe 1.389 ações de formas parecidas que o STF já julgou que garantem jurisprudência sobre esse fato. O crime não é um crime comum, é um crime de lesa pátria. É um crime contra a condição de democracia, de manutenção de democracia. Se você está dizendo que a instância principal do país, que é o Superior Tribunal Federal, não é capaz de fazer um julgamento sobre um crime que tentava dar um golpe de Estado, o que nós temos que fazer? Voltar para a primeira instância? Isso é completamente absurdo essa sua fala. É absurdo porque nós não estamos falando de um crime comum. Nós estamos falando de um crime que tenta se demonstrar com materialidades totais, com grupos organizados, inclusive com uma tentativa de atentado à bomba, que nós vimos acontecer em dezembro de 2022. Nós estamos falando de uma arquitetura que tentou desmontar o poder, que tentou desmontar as eleições, que tentou fazer com que aqueles que perderam, que no caso são os bolsonaristas, tentassem acabar com as regras do jogo. Se vocês não conseguem lidar com o fato de terem perdido, não tentem mudar as regras do jogo. A questão é que o STF tem a legitimidade... O STF tem a legitimidade de julgar porque ele é a instância mais importante que o país tem. E não significa que o STF só julgue. Mas qual seria a justificativa técnica? Não, eu quero saber o seguinte, precisa ter uma prescrição lá dentro do Código Penal dizendo artigo tal. Por exemplo... Você acredita que o STF só pode julgar quem tem foro privilegiado? Claro. Não é, isso não é verdade. Onde está no Código Penal? O STF é a instância que julga todos os elementos que induz na sociedade brasileira artigos que são importantíssimos e que têm respaldo do ponto de vista legal. Nós estamos falando aqui... O senhor está passando desinformação, doutor. Nós estamos passando aqui... Perdoa, o senhor está passando desinformação. De Constituição, artigo 5º. Nós estamos falando aqui de Constituição, de artigo 5º. E aí é o seguinte, o senhor então está querendo limitar o STF? O senhor está querendo dizer então... É claro, o STF tem limites. O STF tem limites. Eu quero dizer o seguinte, cara. Todos os poderes têm limites. A Suprema Corte Federal, ela só pode julgar quem tem foro privilegiado. Ela pode julgar aquelas ações em que estão previstas em lei. A questão é... Ela pode julgar ações que estão previstas em lei. Nós estamos falando aqui de uma questão muito ridícula, que é assim. Houve uma tentativa de golpe de Estado muito fracassada, de um grupo bolsonarista que foi muito incompetente na sua tentativa, que conseguiu deixar uma materialidade absurda. Inclusive, nós pegamos assessores do Bolsonaro... Doutor, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. É muito objetiva. Um material tentando... O senhor me diz que nós... Professor, deixa eu passar a bola. Deixa eu passar a bola para equilibrar o tempo. A sua pergunta e a resposta rápida. Eu vou só fazer uma pergunta muito objetiva. O senhor disse que nós estamos tentando mudar as regras do jogo. Tá. Como que se dá as regras do jogo? O Congresso tem que votar uma lei e esta lei vai definir como que esse processo irá andar. Portanto, se a regra está estabelecida, como o senhor bem disse, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Qual o artigo do Código Penal, ou seja lá o qual que o senhor vai inventar aqui, que diz que pessoas comuns deverão ser julgadas pelo STF por crimes comuns? É uma pergunta objetiva. Qual o artigo? Eu gostaria de ler. Artigo 359M, golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Isso é o fato. Isso não é. Isso não é. Isso não é. Eu estou perguntando competência. Isso não é crime comum. Eu estou falando sobre competência, doutor. Isso não é crime comum. O que você está tentando demonstrar... Eu estou perguntando para o senhor sobre competência. Isso é um crime de vandalismo. Isso não é um crime comum. Eu estou perguntando para o senhor sobre competência. Não estou perguntando para o senhor sobre o fato. Outra coisa interessante é justamente as pessoas que tentam deslegitimar o STF... Não estou tentando deslegitimar o STF como incompetente, sendo que ele é o órgão máximo... Professor, qual o respaldo técnico para que o STF julgue esses cidadãos? A pergunta é essa, de maneira bem objetiva. Qual é o artigo da Constituição? Qual é a lei que diz que o STF pode entrar nessa história agora, de início? Não deveria passar pela primeira instância, pela segunda instância, para depois chegar ao STF? Esse é o questionamento que muita gente faz, que muitos brasileiros fazem, inclusive. Quando a gente trata de crimes comuns, por exemplo, como esse que aqui está na pauta, acusado de vandalismo, é esse o processo legal que ocorre. Mas não significa... E qual o artigo, doutor? Mas não significa... Qual o artigo? Mas não significa que esse caso... Não, o artigo... Seja específico de um crime comum. Nós estamos falando aqui... Qual o artigo? Tudo bem. Qual o artigo que diz que o cidadão comum deverá ser julgado pelo STF? De uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Tá, tudo bem. Que deu errado. Vamos, então... Então, onde que aconteceu? Vamos partir da sua premissa. Onde que aconteceu? Vamos partir da sua premissa. Aconteceu nos três poderes. Professor, mostra a lei. É isso que, inclusive, muitos telespectadores aqui... Eu só quero saber disso. Estão questionando o senhor. Eu só quero saber disso. Aconteceu nos três poderes. Uma ocupação, uma invasão no STF, Superior Tribunal Federal. Uma ocupação no Senado e uma ocupação a nível da Câmara Federal. E qual o artigo da lei que diz que o STF... O senhor acredita que o STF não tem competência? O senhor está dizendo, então, aqui, que a primeira instância tem mais competência que o STF? Não, eu não estou dizendo... Veja só, são coisas diferentes. Não estou dizendo que a primeira instância tem mais prerrogativas do que o STF. Eu estou dizendo que cada instância tem suas prerrogativas. Que não é prerrogativa do STF julgar ações que não são de sua competência. Por isso, quando eu digo competência, eu não estou dizendo que o ministro não sabe do que ele está falando. Eu estou dizendo competência no sentido de que, para que o STF julgue uma ação sobre determinado réu, ele deve estar em lei. Que ele é aquele, o órgão responsável por julgar essa ação. Pois é, crimes de golpe de Estado estão relacionados ao STF. E qual o artigo? E qual o artigo, doutor? E é justamente... Qual o artigo? E é justamente essa questão que nós precisamos frisar. O órgão máximo do nosso país... Professor, existe algum artigo que o senhor subsidiar seu argumento? O STF não é órgão máximo. Eu teria que olhar aqui... Para a gente avançar. O STF não... Eu teria que olhar aqui na Constituição e colocar. O que está passando de informação é o senhor tentando colocar a primeira instância como o mais importante que o órgão mais importante do país. Não se trata de importância. Não se trata de importância. Claro que é importância. Se trata de competência. Nós estamos falando aqui de uma tentativa de golpe de Estado. Nós estamos falando aqui de países que tentaram golpe de Estado e que algumas pessoas tiveram, por exemplo, prisão perpétua. O senhor está partindo da premissa errada. Inclusive nos Estados Unidos, isso é causa pétrea. Eu não estou falando de importância. Eu estou dizendo, por exemplo, o Congresso Nacional tem sua competência. Qual é a competência do Congresso Nacional? Legislar. E qual a função do Executivo? Executar os programas públicos. Qual a função do STF? Função do STF? Julgar o Presidente da República, aqueles que têm ali definidos em lei como prerrogativo de função. E as ações de controle de constitucionalidade. Não, é a primeira vez que eu ouço que a primeira instância tem mais prerrogativas do que... Não é que a primeira instância tenha mais prerrogativas... Ele está falando do rito, professor. Eu estou falando de um rito profissual. Ele está falando do rito. O rito, para crimes comuns, aí eu não vou entrar no método... Não estamos falando do crime comum. Se esse é um crime comum ou não, você tem que subir uma escada até chegar ao STF. Não estamos tratando de crimes comuns. Inclusive, tombado. Nós estamos falando de um crime organizado, orquestrado, inclusive por transmissão em massa... E o que isso... Nós estamos falando aí... E o que isso muda? Nós estamos falando aí... Nós estamos falando aí... E o que isso muda? E o que isso muda? De um crime contra a democracia. E o que isso muda? Isso muda muito. E o que isso muda na competência? Isso muda muito. A competência... Isso muda muito? A competência do STF não é definida conforme a conveniência, é definida conforme a lei. Não tem previsão legal. Eu já pedi para o senhor aqui mais de 5 ou 6 vezes para o senhor me dizer qual o artigo que define que é a competência do STF. Eu estou dizendo aqui, com relação à competência, estou dizendo qual é o artigo que diz que essa é a opção do STF. Vamos fazer o seguinte... Vou precisar interromper vocês dois. É o seguinte, lá o da 3C, porque eu estou mudando a ordem aqui, afinal de contas, o debate mostra isso, né? E para informar, por meio da nossa produção, que o STF já formou maioria para condenar o primeiro acusado aí dos atos de vandalismo no dia 8, né? Então, esse assunto já está... ele já se encerra. É claro que a gente vai ter hoje os dobramentos, a gente vai falar muito sobre isso. E durante o julgamento dos atos de 8 de janeiro, os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes bateram boca em plenário. Tudo começou quando André Mendonça questionou a invasão do Palácio do Planalto no dia dos ataques. Vamos acompanhar como foi essa discussão muito quente entre os ministros. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não a intenção é entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Bem, senhor André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, claramente, a polícia militar, que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve... Com todo o respeito, Vossa Excelência, quer dizer, falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo quando cinco comandantes estão presos... Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu, Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu... Eu sou advogado de ninguém aqui, ministro Alexandre. E jogou o celular dele no lixo... Eu não sou advogado de ninguém. E foi preso... E agora, Vossa Excelência... Nem de A, nem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca. Quem tem razão nessa história? O André Mendonça ou o Alexandre de Moraes? O Elton, começa a rodar com você. O que chama a atenção aí é que os ministros, eles não estão se concentrando no fato ali em si. O Alexandre de Moraes, por exemplo, chega a ser questionado ali sobre algumas coisas que... Sobre o Flávio Dino, que está falando sobre o Flávio Dino ali, que o André Mendonça estaria supostamente tentando colocar a culpa no Flávio Dino. Ou seja, o fato em si, a condenação do Aécio, que é o importante que está sendo tratado ali, nem está sendo discutido. Ou seja, nós estamos vendo que o processo em si não é um processo judicial, mas um processo político, de fazer uma demonstração política para a população. E essa não é função do STF. E é justamente por isso que me parece que teve, inclusive, a fala do... Agora advogado, mas ex-desembargador, em relação aos ministros da Suprema Corte, que disse que a Suprema Corte hoje é um dos órgãos mais odiados do Brasil. Justamente porque o STF não está se atendo a se manter nas questões jurídicas e está entrando na política. E isso é muito danoso para a própria imagem do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua análise sobre essa discussão, professor? O ministro Moraes está plenamente correto. Tentaram desenvolver uma CPI para mostrar os atos golpistas do 8 de janeiro e foram oito pessoas de alto escalão que foram presas. Nós estamos falando aí de diversas forças policiais que foram presas. Nós percebemos que houve, a partir do secretário de Segurança do Distrito Federal, uma facilitação para que isso ocorresse, justamente para facilitar a tentativa de golpe de Estado que agora está sendo mostrado de maneira explícita que aconteceu. O que o Alexandre de Moraes tenta falar para o Nunes é uma incoerência da sua parte... Isso seria... Você está dando uma desinformação, porque está dizendo o seguinte... Não é incoerência. Você está incoerendo a sua parte o seguinte... Isso aí, quem deveria... Se você puder deixar eu concluir... Se você puder deixar eu concluir... Essas falas, se é uma fala em relação à defesa, deveria estar sendo feita pelo ministro público. Aí eu gostaria de... E não pelo ministro Alexandre de Moraes, se de fato, não houve alguma coisa... Essa fala do ministro Alexandre de Moraes, se fosse na boca de alguém do Ministério Público, estaria sendo adequada. Mas é do ministro do Supremo, o ministro, que a função do judiciário em si é ser imparcial. Ou seja, no momento em que ele se coloca em defesa de um ministro, de um governo, ele já perde a sua imparcialidade. Já está demonstrando que eu não sou imparcial. A sua incoerência aqui é dizer que o julgamento aconteceu por plenos fatos políticos. Nós estamos falando aí de oito horas de julgamento. Nós estamos falando aqui de leis. Eu disse que a fala do ministro. Artigos que estão sendo constituídos aqui. E a questão aqui é um crime político, sim. É um crime político porque houve uma tentativa de golpe de Estado contra a democracia, o Estado Democrático de Direito, ao respeito às leis, às regras e às instituições. Quando o ministro do STF, Moraes, ele tenta demonstrar justamente a artimanha desse grupo e a tentativa de romper com o Estado Democrático de Direito, ele está, inclusive, falando se por acaso eles tivessem sido bem-sucedidos, não existiria mais STF. Inclusive, a gente está falando aqui até da Dona Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima decepcou. Ela decepcou numa sala do ministro do STF. Nós estamos falando aqui de um tipo de vandalismo que não é comum. Nós estamos falando aqui, não é de crime comum, não é de crime contra uma natureza só da propriedade. Nós estamos falando aqui de um ideal. E aí, muito me envergonha, uma pessoa que se diz liberal, né, vir aqui para defender, por exemplo, uma postura antidemocrática como essa. Do quê? Do ponto de vista liberal, as regras do jogo, elas precisam ser mantidas. Para concluir, professor. As regras do jogo, elas precisam ser mantidas. Primeira coisa, eu não estou entrando em defesa de qualquer ato antidemocrático que as pessoas fizeram. Quem cometeu vandalismo deve ser punido, mas deve ser punido no estrito cumprimento da lei. Então eles foram lá, não foram para dar golpe de Estado. Ok. Eles foram lá, estavam passando na porta. Eu não sei por que eles foram lá. O que eu sei é o seguinte, que eles não tinham os meios para implementar um golpe de Estado. Eu estava passando lá, grupo organizado. Ou se eu acho que duas senhorinhas com a Bíblia conseguiriam combater a polícia lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando aqui dos caques também. Onde estão as armas? Nós estamos falando aqui do atentado à bomba. Tio, quantas armas foram apreendidas? Quantas armas foram apreendidas? Eu estou falando de caques, quantas armas foram apreendidas? Professor, deixa só o Elton concluir o raciocínio dele, até para eu fazer um questionamento. Eu acho que ele não deixou eu terminar meu raciocínio, é que ele não deixou. Não deixou, não. Nós estamos equilibrando o tempo. Eu passei para ele, eu passei a bola para ele, justamente para ele fazer o raciocínio dele. No momento que eu tentei concluir meu raciocínio, eu não consegui. Pode deixar ele finalizar. Vamos lá, 30 segundos para o senhor. Então, foram possíveis observar inúmeras consistências nessa tentativa de golpe de Estado. Aí você chega aqui e diz que esse grupo que estava lá era só feito por senhorinhas. Nós estamos falando aqui de caques, nós estamos falando aqui de apreensão, de diversas armas, de pessoas ligadas a grupos terroristas. Quantas armas foram apreendidas? Vamos tratar aqui, só de um grupo aqui organizado que estava aqui, e aí que é o seguinte, três, aqui nós estamos falando de atentada à bomba. Não, não, você está falando de atentada à bomba no aeroporto de Brasília. Isso é um fato anterior, doutor. O Elton Macedo, foragido. Sabe quem que era o Elton? Isso é um fato anterior ao ar. Acessora da Damares. Isso é um fato anterior ao ar. Ministra, ele estava envolvido, a assessora da Damares estava envolvida. E o que isso tem a ver com o Oito de Janeiro? A assessora da Damares. O que motivou, segundo ele, você sabe o que motivou a participação? Foi as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, dizendo o seguinte, um povo armado jamais será escravizado. Foram apreendidos com ele dinamite, duas carabinas. Que dia foi apreendido? Dia 23 de dezembro. 23 de dezembro. Dias antes. E ele foi preso dia 24 de dezembro. Ele já estava preso. Grupos organizados e planejados para aplicar um golpe de Estado. E não foi só isso. Outras formas, outras formas, outras formas de aplicar esse golpe foram orquestradas. Ok. Veja bem. Welton, um minutinho para você, para a gente fechar esse assunto. Por que eu fiz essas perguntas aqui? É importante falar. Ele disse aqui que no dia 24 de dezembro, essas armas, essas bombas foram apreendidas com o Welton. Bom, se já foram apreendidas, no dia 8 de janeiro, essa pessoa não estaria com isso. Ou seja, o senhor vem aqui e diz, olha, CACs foram presos, não foram só senhorinhas, CACs foram presos. E quantas armas foram apreendidas com os CACs? O senhor não me diz, pelo menos uma foi. O fato da pessoa ser CAC não quer dizer que ela estava aportando a arma no dia do ato de janeiro. Então é isso que a gente tem que deixar bem claro. Ah, CACs. Tá, tudo bem, CACs. Eles foram armados para depor. Isso não aconteceu. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu agradeço e peço desculpa porque é um debate interminável, mas a gente tem que seguir aqui a pauta do programa. O que eu queria perguntar para vocês rapidinho. Todo mundo concorda, aqui, eu tenho certeza, nesse grupo seleto de debatedores, inclusive eu tenho a sua opinião também, que vandalismo é algo muito ruim, que é crime, que ninguém concorda com vandalismo, ok? Vocês estão cientes disso? Sim. Agora, quando dizem o seguinte, ah, os bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto, o STF, o Congresso Nacional, essa generalização não seria ruim porque eu tenho os números aqui, pouco mais de 2 mil bolsonaristas invadiram esses órgãos públicos. Só que o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. O Brasil está dividido, foi algo muito polarizado. Então, não seria injusto dizer os bolsonaristas, porque aí é língua portuguesa, aí é o artigo definido. É dizer que todos são assim. Quando, na verdade, se você colocar o percentual, esse percentual é ínfimo, perto dos 58 milhões que votaram no Bolsonaro. Eu gostaria que vocês, em um minutinho, para cada um fizessem essa diferenciação, comece a ser rodada com o professor João Coelho. Então, nós estamos aqui colocando a concepção desse bolsonarista no nível ideológico, capaz de serem antidemocráticos. É por isso que eles estão sendo criminalizados. É óbvio. São 2 mil, não são 58 milhões. É óbvio que nós não estamos aqui colocando todo mundo que votou também no Bolsonaro como bolsonarista. Também não são. Então, muita gente que votou, por exemplo, no Bolsonaro no primeiro turno, pode não ter votado no segundo. E muita gente que pode ter votado no Lula no primeiro, pode não ter votado no segundo. O que nós estamos falando aqui é de uma linha ideológica atrelada a um radicalismo que previa a tentativa desse golpe. E é justamente essa tentativa de golpe de Estado que está sendo criminalizado. É justamente as pessoas que cometeram atos, que eu considero até atos terroristas, que estão sendo criminalizadas. As penas devem ser individuais. E aí, eu sei separar muito bem quem é o bolsonarista atrelado ideologicamente a uma pauta de radicalização e uma pessoa bolsonarista que não necessariamente tem uma visão de radicalidade dessa natureza. Agora, ambas as partes, nós precisamos concordar com uma coisa aqui. É necessário manter a democracia no nosso país sobre todas as custas. Sobre todas as custas. Porque só existe possibilidade de a gente estar aqui num canal público, aberto, debatendo democraticamente, porque o golpe não foi consumado. Nesse caso, professor, graças a Deus, a gente tem a TBC, que pela primeira vez na história faz isso. Ao longo de muitas décadas da TBC, não tinha esse negócio de direita, de esquerda falar, de oposição falar, de situação falar não. A verdade é essa. A verdade tem que ser dita. Então, o governador Ronaldo Caiado, eu, os gestores, o presidente Reginaldo Júnior, eu, tenho um cargo de direção aqui, a gente tomou a decisão de dar voz para todo mundo. E que as pessoas em casa, que são suficientemente inteligentes, que tiram suas próprias conclusões. Sabe por quê? Até do ponto de vista estratégico. Se a gente não fizer isso, ninguém vai nos assistir. A gente tem que ser honesto com o nosso público, com o nosso ouvinte, com o nosso internauta e com o nosso telespectador. Um minutinho a respeito do meu questionamento. Se todo o bolsonarista, 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, são vândalos, são violentos, são isso, são aquilo. Eu acho isso uma injustiça muito grande. Matematicamente, a conta não fecha nesse aspecto de rotular todo mundo sendo igual. É, primeiro eu acho que esse rótulo, ele é injusto. Por quê? O que é bolsonarista? Você não consegue me definir o que é um bolsonarista. Quer dizer, o Bolsonaro, quer dizer, tudo o que o Bolsonaro diz, eu apoio? Evidentemente que não. Tem algumas coisas que eu discordo. Portanto, se eu sou um bolsonarista, eu deveria ser alguém que segue uma doutrina, o bolsonarismo. Bolsonarismo é uma religião, para você ou não? Para mim, não. Eu sou de direita, sou liberal, mas é claro que algumas coisas, algumas pautas do Bolsonaro, evidentemente, eu vou discordar. Por exemplo? Por exemplo, eu não acho que, por exemplo, a questão dos auxílios. Eu não acho que deveria ter sido feito daquela forma, inclusive com as promessas ali para o ano de 2023. Eu acho que a saída para o Brasil não é essa. Eu acho que se você tem uma população que passa por necessidade, você tem que dar condições para que essas pessoas trabalhem e que elas saiam daquela condição e não o auxílio ali em si. Ok. Daqui a pouco a gente registra participações. Vamos lá então, vamos voltar a um assunto que a gente debateu ontem a respeito de prefeitos no Brasil inteiro, em Goiás, que protestam contra a falta de repasses. Mas o fato novo é que, durante a sessão de ontem na Assembleia Legislativa de Goiás, o clima ficou muito quente, um bate-boca entre Bia de Lima, deputada do PT, e a Mauri Ribeiro, que é tido aí como apoiador do Bolsonaro. Inclusive, vocês vão ver na matéria algo muito forte. A Mauri Ribeiro dizendo o seguinte, olha, a senhora Bia gosta de ser muito correta, segundo as palavras do deputado, mas ela me chamou aqui de bonita e gostosão. Então, é uma acusação muito séria, inclusive, de um assédio que ela teria feito contra o deputado. Enfim, isso aí é com eles e que as pessoas decidam quem tem razão. Vamos acompanhar o que houve nessa sessão muito calorosa na Assembleia Legislativa de Goiás. Prefeitos de todo o Brasil estão protestando contra a falta de repasses do governo federal para os municípios. Os representantes falam até em fechar as portas. O movimento levou aproximadamente 235 prefeitos e prefeitas de Goiás para a Assembleia Legislativa do Estado na quinta-feira desta semana. E durante a sessão, a deputada estadual Bia de Lima, do PT, foi vaiada pelos prefeitos depois de responsabilizar o ex-presidente Bolsonaro pela crise. É por esse caminho de vocês que estão, de antemão, dizendo a mim, a certeza de ver que vocês também não vivem as portas. O clima esquentou ainda mais quando Bia de Lima afirmou que já foi xingada pelo colega parlamentar deputado Amaury Ribeiro. Não é possível continuar eu sendo atacada pelo deputado Amaury Ribeiro da forma deselegante, desrespeitosa, machista desse deputado conosco. Porque aqui já fui chamada de canalha, de vagabunda, de hipócrita e hoje ainda de dizer que eu não tenho vergonha na cara. Amaury subiu à tribuna e retrucou a deputada. Ele afirmou que já foi assediado por Bia de Lima. A senhora disse aqui que eu a chamei de vagabunda. Alguém aqui já viu, senhores deputados? A senhora deve ter algum vídeo eu chamando a senhora de vagabunda. Mostre. Converse menos fiado. É, canalha, eu digo que quem apoia bandido é bandido. Ou é advogado. Aceite como a senhora quiser. A senhora quer ter direito igual? Me respeite. A senhora já disse ali sentada que eu sou bonito e gostosão. Se eu digo isso para a senhora é o quê? Assédio? Um desrespeito? Quando a senhora fala para mim, não é. A senhora não é a primeira vez que eu escuto isso. Agora eu acho que a senhora nunca escutou. Quer respeito? Se dê o respeito. Depois da troca de acusações, a sessão seguiu por aproximadamente uma hora. Ficou definida pela casa uma segunda sessão para discutir a autonomia financeira dos municípios. Vamos lá. Começar essa rodada com o Elton Costa, empreendedor. Qual a sua avaliação sobre esse bate-boca entre os parlamentares? Acho que algo interessante é que ela, inclusive, faz questão de chamar o deputado de machista e ele retruca, que já foi chamado de bonito e gostosão. E é importante avaliar que no momento em que ele fala isso, ela está sorrindo para ele. Ou seja, ela não está, não, não fui eu, não falei isso, mentira. Ela está sorrindo, de forma muito tranquila, sorrindo para o deputado. Então, o que mostra que parece que ela não se importa tanto com essas questões aí de formalidade ali no ambiente da Lego, né? Professor João Coelho. Bom, eu faço parte do Simpro, Sindicato dos Professores de Instituições Privadas, mas também sou professor de Rede Pública Básica. E a Bia de Lima, ela é presidenta do Sintegro e também deputada estadual. E minha solidariedade à Bia de Lima, pelo que ela passou, e quero dizer aqui, na minha concepção, que o deputado Amaury Ribeiro é definido, na minha concepção, como um deputado de concepção baixa, baixo nível, de uma pessoa rasteira, com incapacidade de ser educada. E nós tivemos aí diversos elementos discursivos ao longo da história que demonstra isso. Que direto falas violentas, direto falas que tentam viralizar nas redes sociais, mas nenhuma fala realmente interessante do ponto de vista do progresso da sociedade. Infelizmente, esse bate-boca aí contra Amaury Ribeiro e Bia de Lima só demonstra uma coisa. Mas o Amaury continua com os mesmos modos operantes, de ter agressão física na cidade onde ele morava, de ter agressão física contra a filha, que isso aí é de fato público, não estou mentindo, a gente tem dados sobre isso, e também ter agressões verbais sobre diversos tipos, né? Contra parlamentares, contra jornalistas e também contra a democracia, porque ele também acabou sendo indiciado aí. Mas como foi agressão contra jornalistas? Eu não tenho conhecimento, não. Ele agride jornalistas quando... Não, mas aí você tem que falar objetivamente qual foi o fato. Agressão física? Não, agressão verbal. Qual foi a agressão? Agressão verbal. Quando ele falou que os jornalistas eram de esquerda e que estavam defendendo Lula. Mas eu tenho essa reportagem. Mas você acha que isso é agressão ou é a opinião dele? Sim, é a opinião dele. Só que a maneira a qual ele fala é uma maneira agressiva. E não vamos discordar os fatos. Se eu pegar... Se eu disser para o senhor, o senhor é de esquerda e defende o Lula, isso é agressão? Quem está em casa faz o seguinte. Agressões do Amaury Ribeiro, deputado estadual. Basta colocar, fazer uma pesquisa. Mas esse caso de assédio aí, se for tão aprovado, é grave na sua visão? Temos que perguntar para a Bia de Lima se isso aconteceu mesmo, né? Não, mas está claro na imagem. Basta estar abertando para o Amaury, quanto para a Bia de Lima, inclusive estarem aqui no debate. Ela estava sorrindo no momento em que ele estava abusando. Respeito os dois, inclusive. Respeito a Bia de Lima, que já esteve aqui no TBC Debate. Respeito também o Amaury Ribeiro, que já esteve aqui no TBC Debate. Eu já tive muita divergência com a Bia de Lima, do ponto de vista político. Nós já debatemos muitas vezes. Nós fomos oposição em muitos momentos. Nem por isso eu acho que ela deve ser desrespeitada de forma pública. Não, eu não estou... Mas o deputado... Ninguém está defendendo que ela seja desrespeitada. O deputado... Inclusive, o Amaury, ele retruca a Bia de Lima. Ele retruca ela. Então o senhor me diz, então, que o Amaury não é uma pessoa violenta, não é uma pessoa verbalmente violenta. Não, estou falando do fato em si. Não estou falando do que ele é ou não. Então o fato em si nega todo o passado. Claro que não. Estou falando que o fato em si, ela começa, nas suas palavras, dizendo que foi agredida, que foi isso e aquilo. Ele apenas retruca, olha, eu já fui, inclusive, assediado pela deputada. Ele não começa essa discussão. Ela que parte. Eu acho que nós temos que pegar a posição da Bia de Lima sobre isso. Eu acho que ela deveria se posicionar em plenário. Se posicionar. Se posicionar em plenário. Se posicionar aqui. Ela foi citada aqui. Ela tinha a oportunidade de se posicionar em plenário naquele momento. Ela foi citada lá também. Bia de Lima, por favor. Ela não retrucou, não disse que era mentira. Vamos se posicionar aqui. O Amaury também, se quiser se posicionar aqui. Claro, claro, claro. Acho interessante. Agora, o histórico da falta de respeito. Produção, por gentileza, coloque no ar aí, ainda que seja por meio de áudio, a Bia de Lima e o deputado Amaury. Pode entrar em contato com eles, por gentileza, que a gente vai ouvi-los, claro, de maneira rápida, de uma maneira objetiva, para encerrar o assunto. Afinal de contas, aqui é um espaço democrático. Todo mundo tem voz pela primeira vez na história, talvez, da TV Brasil Central e da comunicação em Goiás. Qual emissora aberta que faz um debate como esse? Totalmente aberto e totalmente democrático. E o deputado Fred Rodrigues também se manifestou a respeito dessa discussão. Vamos acompanhar. Temos a fala do Fred? Fred Rodrigues? Sim. Vamos lá. Eu me lembro, deputada Bia, que as únicas vaias do evento foram para você. E no momento, primeiro, que você atacou o presidente Bolsonaro, você foi vaiada. E depois, você vaiou quando você tentou elogiar o presidente Lula. Eu tenho que confiar na palavra dos prefeitos. Você foi vaiada por prefeitos. Que não acreditaram na sua opinião. Não acreditaram no que você estava vendendo para eles. E agora eu vim aqui e falar que nós precisamos instituir medidas éticas na casa para impedir os deputados de serem vaiados. A gente está aqui é para isso. Todos aqui têm um couro grosso. A gente tem que aceitar críticas e vaias até. Muito bem. Eu concordo com o deputado Fred. Não tem que ter blindagem em relação a parlamentar. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, de lado, de baixo, negro, branco, azul, amarelo, enfim. O parlamentar está lá para isso, para aguentar a pressão. Então, eu acho que nesse aspecto, o deputado Fred Rodrigues acerta. Sim. Se alguém não quer ser criticado, inclusive tem uma palavra do Alexandre de Moraes de Científico, se você não quer ser criticado, não entra para a vida pública. Porque a vida pública é justamente o sentido de ter situação e oposição. Ou seja, você sempre vai ter alguém que vai discordar de você. Então, se ela, de fato, não quer ser criticada, eu acho que ela está no lugar errado. Talvez deveria estar lá sendo presidente do sindicato e não na Assembleia. Mesmo sendo presidente do sindicato, ela continua tendo ação política. Presidente do sindicato é ação política, manifestante é ação política. Todas as formas de tentar mudar a realidade social é uma intervenção política. acredito que a postura dela não é criar uma lei que impeça a vaia contra ela, mas é ter respeito ético diante dos parlamentares. Por exemplo, inúmeras vezes eu já estive lá na Assembleia, já fiz protestos na Assembleia, já vaiei, sim, deputado, suas falas e tudo mais, e já fui vaiado também. Eu já fui vaiado para um auditório de 300 pessoas. E a gente não deixa de falar o que tem que falar quando acredita naquela posição política. Acredito que a Bia de Lima não estava falando sobre questões éticas, sobre criar uma lei para impedir dela ser vaiada ou não, mas sim manter a questão ética da casa com relação aos parlamentares, de como os parlamentares tratam. Como os parlamentares tratam uma mulher deputada, como os parlamentares tratam, nesse caso, a esquerda. E acredito que os prefeitos que estavam lá se manifestando, eles estavam no direito deles de se manifestar também, tendo em vista as mudanças que podem acontecer. Por exemplo, o presidente Lula deu uma declaração ontem dizendo que vai fazer um projeto de lei, vai criar uma medida provisória que busca uma compensação do fundo municipal que foi perdido entre o ano de 2022 para o 2023, para criar essa compensação para as prefeituras. Por quê? O último, o valor desse imposto, que deveria ser transferido para as prefeituras, atrasou por um ano. Sabe por que atrasou por um ano a avaliação do IBGE? Porque o censo do IBGE também foi atrasado. Então, assim, o presidente Lula também vai criar essa compensação, ele já deu essa declaração, e no caso, os prefeitos, eles podem ficar tranquilos sobre isso, que vai ser possível da gente criar uma compensação dos prejuízos que foram causados pelo atraso do censo do IBGE na gestão do Bolsonaro. Muito bem. O governo Lula tem cuidado bem desses prefeitos, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula. Afinal de contas, nós estamos no governo Lula. Então, o papel da imprensa também é fiscalizar e falar do governo Lula. É claro, se um governante anterior deixa uma herança ruim, a gente tem que falar também, pois não. Bom, é engraçado que o Bolsonaro sempre é a cortina de fumaça do Partido dos Trabalhadores. Surgiu um problema, aparece misteriosamente algo relacionado ao Bolsonaro para desviar o foco dessas questões. Bom, a questão do fundo não é de agora, acho que já tem quase um mês que os prefeitos, inclusive lá do Nordeste, estão protestando em relação a isso aí. Porque a prefeitura, ela depende... É importante mencionar aqui que os únicos recursos em relação a impostos que vão para a prefeitura é o ISS, né? Ou seja, a arrecadação da prefeitura, o ISS, mais as taxas que são cobradas. É ínfilo. Então, a partir do momento em que o governo impede ou não repassa esses recursos, faz com que as prefeituras também não tenham com o que arcar com os custos das suas operações ali nos seus municípios. Então, para os prefeitos, isso é praticamente... A prefeitura se torna praticamente, digamos assim, você praticamente não consegue gerir a prefeitura ali porque não tem dinheiro. É, nós temos que lembrar aqui também da lei, né, de 2022, que foi para colocar, classificar o ICMS, pelo menos dos combustíveis e da energia elétrica. A gente estava vivendo uma hiperinflação no governo Bolsonaro e aí Bolsonaro, para reduzir o custo dos combustíveis, o que ele fez? Limitou a cobrança do teto do ICMS. O que ele fez? Isso aí, o que aconteceu? Não vem ao caso. Não vem ao caso. As prefeituras deixaram de recolher. Não, não vem ao caso. Desde o ano passado. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Parte, parte dessa cobrança. Mas o fato é que os prefeitos estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos. Não vem ao caso. E o governo Lula já criou uma oportunidade de criar uma medida providória sobre. ICMS não vem ao caso. Não vem ao caso. Deixou de recolher. Deixou de recolher. Não, tudo bem. Então, deixa eu explicar. Existe competência tributária. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imposto de importação. Esse imposto de importação é pela Constituição. Quem deve fazer essa arrecadação é a União. ICMS é o governador. É o governo do Estado. Essa arrecadação vem para o governador. Não vem para o município. Então, não tem nada... Parte do ICMS. Não tem relação nenhuma. Parte do ICMS. Não tem nenhuma relação com os repasses. Vai para as prefeituras. Não tem nenhuma relação com os repasses do ICMS. Deixa eu registrar a participação do nosso público. Também essa participação que é fundamental. Por meio do nosso WhatsApp. 6299-311-5327. Também pelo nosso YouTube que está bombando. Rafael e convidados. Não concordo com o professor. A maioria é um cara que não aceita narrativa. E a esquerda está fazendo com que este país vá muito mal. Evandro Ferreira, obrigado pela participação. Mais participações aqui. Rafael, aquele cidadão que derrubou o relógio. Ele estava com a camisa do Bolsonaro. Poucos dias antes, ele aparece no acampamento do MST, almoçando com uma camisa do MST. Meu nome é Hélio Viana. Será que nós estivemos infiltrados ali? Ou não? Os bolsonaristas querem colocar a culpa na esquerda. 30 segundos aí para vocês. Enquanto eu acho outra mensagem aqui para a gente ler. Essa narrativa, ela sempre vai vir com fake news, né? Que é a especialidade desse bolsonarismo que não tenta desvirtuar os fatos. A verdade é que as pessoas que estavam ali, elas estão sendo julgadas uma a uma. E nós vamos sim poder apurar os fatos de quem é quem e criminalizar sobre esses atos que aconteceram, né? Ok. Não é a questão aí nesse ponto. Algo que chama a atenção em relação aos fatos do Rio de Janeiro é que dois anos antes, né? Aconteceu praticamente a mesma coisa lá nos Estados Unidos. E as pessoas já viram falando, olha, toma cuidado. Justamente o que eles querem é que aconteça a mesma coisa aqui no Brasil. E aí dois anos depois, o que acontece? Uma nova, o novo 6 de janeiro, digamos assim, que aconteceu lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então isso é muito curioso. Porque as pessoas já estavam sendo alertadas que isso poderia acontecer aqui no Brasil. E para não fazerem. E foram lá e fizeram. Vamos lá. Manuel Martins. Obrigado, Manuel, pela audiência. Creio que você teria uma audiência explosiva se o Pavinato, que trabalhou na Jovem Pan, fosse convidado para participar do seu programa. Fica a dica. Aqui a gente convida todo mundo. Se ele quiser vir, produção pode inclusive fazer o debate. De repente ele debate aí com o professor João Coelho, né? Ele que é um jornalista mais conservador, é isso mesmo? Ou o jornalista não tem isso? Ele tem que analisar as pautas e emitir aí juízo de valor. Mais participações? A Embrapa é uma instituição de Estado. O MST é golpista e tem que ser condenado a 17 anos. Pergunta ao professor se isso deve acontecer. Bahia em 2017, eu até estava vendo essa matéria hoje, O MST fez algo bem parecido, depedrou o patrimônio público, houve muito vandalismo, houve bomba, houve um terror lá em Brasília. E pelo que eu tenho conhecimento, não aconteceu nada com essas pessoas no MST. Pau que dá em Chico, deve dar em Francisco também, professor João Coelho? Para começar, a Embrapa é uma empresa mista, ela não é uma empresa 100% estatal. A Embrapa é uma empresa de pesquisa. Sociedade de economia mista. É, uma sociedade de economia mista. Sim, sobre essa questão do MST. E a outra questão é que não estava em pauta ali um golpe de Estado, não estava em pauta ali a quebra do sistema democrático de direito, não estava em pauta ali aos três poderes. Mas eles quebraram tudo lá, professor? Estava em pauta ali a uma crítica a determinadas pesquisas que estavam sendo realizadas pela Embrapa. Eu também não concordo com aquele modo desoperante. Mas eles tinham que ser presos pelo vandalismo também? E foram criminalizados, eles respondem até hoje, judicialmente. E aí, eles têm todo o direito de conseguir advogados para se defender. Assim como nos atos golpistas, todos que estão ali têm advogados também. Inclusive, se não tiverem condições de pagar para advogados, tem os advogados públicos também que podem defendê-los. Ok, como eu informei, o STF já formou maioria, né? 8 votos a 3, 17 anos de prisão por 5 crimes envolvendo o primeiro réu desses atos aí no dia 8 de janeiro. Rafael, por favor, fala com o professor. Professor, o senhor não é leigo. É muito triste ver um professor defender o indefensável. Não é à toa que muita gente sai da faculdade sem saber muita coisa. Professor, o telespectador aqui está chateado com o senhor. Faz parte. Tem gente também chateada com o Elton, normal. Obrigado pelo seu comentário. Tem muita gente que sai, inclusive, da pós-graduação, sem consciência de classe, sem consciência crítica. Isso também é muito ruim. O que nós estamos tentando mostrar aqui é isso. Consciência crítica, posição política, capacidade de transformar a sociedade. Mas obrigado pelo seu comentário. Olha só. A esquerda usou a famosa Arapuca Cubana. Não é de desconfiar que o povo entrou lá muito fácil. Quanto à condenação do Lula, pede para o professor esquerdista explicar as fotos dele dentro do AP de Atibaia. Vai voltar nas fotos do Atibaia de novo. Isso é algo importante, inclusive. É importante mencionar aqui que quando o Lula foi... Houve os processos em relação à corrupção da Lava Jato. O Lula era presidente da República quando aconteceu ali essas questões relacionadas à corrupção. No entanto, o Lula teve a oportunidade, mesmo sendo ele presidente naquele momento em que aconteceram os fatos, ele teve a oportunidade de se defender lá, desde a primeira instância, já que ele tinha perdido o foro para o prorrogativo de função quando ele deixou de ser presidente da República. Ele foi julgado pela primeira instância, ele foi julgado pela segunda instância, ele foi julgado pelo STJ e ele foi para o STF. Agora, para os bolsonaristas, não é dado o mesmo direito que o Lula. Curioso, né? Olha só, o Hugo... Então, não é uma defesa, não é uma defesa, doutor, do vândalo, não é uma defesa de quem cometeu algum tipo de quebradeira, é a defesa do direito. Todo mundo tem que ter o seu direito de defesa. Ele não estava mais na presidência. O Hugo de Hidrolândia. Pois é, ele não tinha prerrogativo de função assim como não tem as pessoas que foram presas. O golpe é bem maior desse governo nessa questão. BRICS, o Supremo distrai. É o Lula e seus aliados que fazem festa com dinheiro público. O Hugo aqui também participando conosco. São tantas participações. Rafael, todos sabem que quem é de direita jamais faria isso. Eu tenho certeza que foi a esquerda baderneira. Tinha muito infiltrado. Mas ninguém tem coragem de dizer a verdade, pois será preso também. Será que a gente vive com esse medo? Qualquer coisa que a gente disser aqui na televisão, a gente pode ser responsabilizado? Eu ainda acredito que não, viu, Paulo? Acredito que não. Acredito que a gente deve persistir aí com a democracia pacífica. É, eu lembro que... Pacífica. Isso é fundamental. Eu fui até entrevistar algumas pessoas no QG aqui em Goiânia. E as pessoas já estavam com essa intenção já em dezembro do ano anterior. Elas disseram, se por acaso o Bolsonaro perder a eleição... Eu tenho os vídeos gravados. Se alguém quiser, entra lá no meu Instagram. Podem acompanhar. Já tinham dito que se por acaso o Bolsonaro perdesse, eles iriam ocupar o STF, iriam ocupar a Câmara Federal e iriam ocupar o Senado. Há uma contradição aí na sua fala, Loutor. Porque se o senhor entrevistou pessoas durante os QGs ali, o Bolsonaro já tinha perdido. Não, ainda estava no... O QG foi após a eleição. Não, então, desculpa um dado aqui. Isso foi mais ou menos em setembro do ano passado. Ok, vamos lá então. Vamos lá então. A gente está no finalzinho do programa. Uma última nota. A deputada Bia de Lima aguarda o posicionamento da Procuradoria da Mulher, da Lego, pelo contínuo desrespeito, falta de decoro e de civilidade por parte do referido deputado. Ela se refere a Mauri Ribeira. A Mauri Ribeira também pode se manifestar amanhã, ficar à vontade para vir ao programa. Juntamente, inclusive, com a Bia de Lima, para eles fazerem o bom debate. Com toda a certeza que a democracia naveia. A gente dá espaço para todas as correntes. A gente espera que toda a TV pública seja assim, inclusive. A EBC, inclusive, que hoje está sobre a jurisdição de Lula, faça isso. Não fez, inclusive, na época do Bolsonaro. Poderiam ter feito debate lá e não fizeram. O governo Lula agora poderia também promover debates na TV que hoje é comandada por ele. O Bolsonaro não fez durante quatro anos. O Lula, na minha opinião, deveria fazer. Quem tem coragem de chamar a esquerda e a direita? Quem tem? É só a TV Brasil Central. Muito obrigado, Elton Costa, empreendedor. Ele que tem mais de 700 mil inscritos no Instagram. Depois você ensina para a gente aí. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado a toda a equipe da TV Brasil Central. Agradecer aqui também ao professor João Coelho pelo debate. João Coelho, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistem. Ao Rafael, ao Elton, pelo esse debate maravilhoso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba JoãoCoelho10. Obrigado. O meu é Rafael Vasconcelos Jor. O Elton Costa, Underline. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto